Fala pessoal, Vitor aqui, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje aqui do nosso modo carreira no WWE 2016, a gente vai lutar contra o Curtis Axel no SmackDown. A gente entrou numa rivalidade com ele mais uma vez, muito provavelmente. Por enquanto, não tá dizendo que ele é nosso rival aqui não, tá? Eu vou tentar atacar alguém que seja mais alto no meu ranking. O próprio Curtis Axel tá num ranking maior do que o nosso, ele tá na sexta colocação e a gente tá em oitavo. Eu vou ver se eu ataco alguém mais alto ainda, o Stardust ou o R-Truth, alguém que tá mais lá pra cima. Beleza? Pra ver se a gente sobe mais rápido nesse ranking aí. E eu não quero ter uma rivalidade também com o Curtis Axel de novo, tá? Então a gente vai lutar contra ele aqui pelo SmackDown. Deixa eu ver aqui quem é que vai lutar. Tem como eu atacar algum dos caras que eu falei? Batista, Seth Rollins... Tá, nenhum dos caras que eu falei que eu queria atacar estão aqui, né? Beleza, tá. Então vai ter que ficar pra próxima. Vamos avançar aqui então direto pra nossa luta. Vamos lá. Uma coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte. Eu tenho postado os últimos vários e vários vídeos de WWE aqui do canal contendo uma luta só por vídeo. Algumas pessoas falaram pra eu colocar pelo menos duas. Eu parei de colocar mais de uma luta por vídeo porque tem como a gente ver lá na nossa conta do YouTube a quantidade de pessoas que tava saindo do vídeo. E, perdão, muita gente tava saindo do vídeo sem ver as duas lutas. Eu falei, poxa, não faz sentido eu colocar um vídeo maior com mais uma luta sendo que as pessoas só assistem uma luta. Muita gente tava quitando do vídeo. Por isso eu comecei a colocar uma luta só. Mas muita gente tá pedindo pra eu colocar duas lutas. Então, deixa eu só dar um pausa aqui rapidinho pra eu concluir meu pensamento. Vai ser bem rápido. Então, só pra gente tentar decidir isso de uma vez por todas, aqui nesse canto do vídeo, onde vai tá a minha cara, né? Por aqui, nesse cantinho aqui do vídeo, vai ter uma bolinha, um botãozinho do YouTube pra você clicar e votar numa enquete onde você vai dizer o que você prefere. Um vídeo com uma luta só, um vídeo rapidinho pra você ver ali, pá e pum, beleza. Ou um vídeo um pouco maior. Os vídeos costumam ter 10 minutos, se eu tiver duas lutas, consequentemente, o vídeo vai ter pelo menos 20 minutos. Então, digam aí pra mim o que vocês preferem, beleza? Vamos lá, então. Nossa! Big Show entrando na nossa luta. E eu não tive como counterar o golpe do Curtis Axon. Não consegui de novo. Vai pisar e vai sair correndo, né? Não, vai pisar e sair correndo, não. Vai pisar e sair andando. Beleza, consegui sair. Nossa! Errei o golpe. Agora sim, consegui encaixar o golpe. Beleza, ele vai reverter. Não reverteu. Nice! Boa, garoto. Deixa eu pegar ele pela... Não, não, não. Ah, eu corri, mano. Eu queria ter pego ele pela cabeça ali. Vai, vamos dar um outro golpe. Droga, ele reverteu. Não consegui reverter. Nossa, jogou pra trás com tudo. Já vai pro pin? Ah, não. Levantou só pra dar o chute. Nossa! Nossa, o Big Show aplaudindo o Curtis Axon. Que desgraçado. Boa, Lugero. Eu queria dar um esporrão no Big Show aqui, mano. Nossa! Cenas lamentáveis aqui, hein. Nossa, eu não consegui reverter. Ai! Nossa, mano. Eu não consigo reverter um golpe, mano. Quando é em pé, é um pouco mais fácil de reverter, ó. Tá vendo? Nice, Lugero. Nice, garoto. Uma coisa que vocês falaram é pra eu tomar cuidado pra não dar... Pra eu não dar... Pra eu não dar o meu reversal quando ele tá perto de ser carregado. Tá ligado? Porque... Às vezes mais vale eu levar a porrada... Do que dar o reversal quando ele tá quase carregando. Porque senão eu gasto duas barras e perco uma barra inteira de reversal, né. Cotovelada show. Beleza. Então eu tenho que tomar esse cuidado aí de quando for dar o reversal. Ver ali se o reversal tá carregando. Ou não. Boa, garoto. Vamos. Não, era pra subir na corda, mano. Eu vou ali descerar a satisfação com o Big Show, mano. Toma aí, ó. Toma esse Ezogury aí. Fui ali e derrubei o Big Show pra mostrar pra ele que ainda não é pra ele ficar me atrapalhando minhas lutas. Ah, errei o golpe. Nossa! Não consegui reverter pra variar. Ai! Agora eu que levei a cotovelada. Tô de pé. Ó, gastei duas barras. Agora, deu pra eu ver ali. Deu pra ver ali que eu gastei duas barras de reversal. Porque a terceira tava quase carregando. E eu acabei usando o reversal e gastei duas barras. Agora eu entendi legal o que vocês estavam me dizendo de dica lá. Ai, ele reverteu. Vai, meu filho. Você tem que entrar. Isso, entra, entra. Ih, top rope. Nossa, não consegui sair. Nossa, que joelhada. Caramba. Consegui sair. Boa. Vai, dá o golpe do diário. Nossa, ele reverteu de novo, mano. Ah, não consegui reverter. Vai jogar na barricada? Vai jogar onde? Eu vou na barricada. Nossa, eu não reverti, velho. Ele vai voltar pro ringue. Vamos, Lugero. Levanta. Vou levar um countdown. Countdown, não. Ai, não, não, não. Apaguei, mano. Já. Nossa. Corre, 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 corre. Nossa, no 9, mano. Toma essa cotovelada. Vamos pegar ele aqui por baixo. Nossa, no 9 eu entrei no ringue, mano. Boa, garoto. Vamos pegar agora pela cabeça aqui. Boa. Vamos dar um taunt. Recuperar um pouco da nossa estamina aqui que a gente tá precisando. Ah, errei o chute. Consegui desviar do golpe. Ah, e agora eu não consegui. Será que ele vai pro pin? Não. Consegui desviar. Nice, Lugero. Boa, garoto. Ah, sério, Big Show. Só pode tá zoando, né, mano? Puta que pariu, mano. Big Show me fudeu agora. E foi pro pin. Ai. Nossa, consegui sair. No limite ali, mano. Ai. Nossa. Foi na corda. Vai, carrega logo o reversal. Carrega logo o reversal. Hum, ele carregou, mas eu não consegui soltar. Que merda, mano. Eu tô levando um pau no bom sentido. Só que ele vai pro pin? Vamos, Lugero. Vamos, o cara tá bugado. Levanta. Boa. Nice, Lugero. Boa, garoto. Ah, não, Big Show. Não, Big Show. Eu não tenho como dar reversal nisso aí, cara. Que filho da puta, mano. Nossa, mano. Olha isso. Consegui desviar. Boa. Vamos lá, hein. Vamos ver se eu consigo aplicar o finisher agora. Se o Big Show não me atrapalhar, né? Boa, garoto. Burning Hammer nele. Um, dois, três e... Xablau. Boa, moleque. O que foi, irmãozinho? Dá um soco nele, Lugero. Dá um soco nele, Lugero. Toma. Eu vou descer aqui, mano. Nossa, ele tá... Ele tá escapando de mim, olha lá. Tome. Eu quero bater no Big Show. Eu tô puto. Nossa, ele me jogou pra longe. Só falta... Ah, me fudi. Aê, foi ejetado. Pronto, foi expulso. Foi expulso. Foi expulso. Foi expulso. Meu Deus, me fudi. Ai, não consegui. Nossa. Agora consegui. Boa, garoto. Vamos entrar, vamos entrar. Vai, 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 vai. Não reverte, não reverte. Boa, garoto. Vamos deixar ele no chão um pouco aí. Mandar um tauntzinho pra carregar mais rápido. Aonde que ele tá fudido? É aqui, né? Vai reverter? Vai, vai, vai. Manda o golpe. Ah, ele reverteu. Vai tomar no meio do meu cu, mano. Consegui reverter. Gastei duas barras de novo, né, mano? Tomei no cu. Mas fazer o quê? Vou levantar ele. Vamos lá. Como é? Ah, eu tô sem energia pra mandar... Não! Eu entrei muito errado. Porra, eu tava sem energia pra mandar o... O Sinetary Movement. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo mandar agora. Nossa, ele conseguiu reverter. Não, ele nem reverteu. Ele só pegou antes mesmo. Consegui sair. Nice, garoto. Bom, tô sem o Sinetary, mas tô com o Finisher ainda. Ainda não, né? Agora estou com o Finisher. Vai. Finisher nele. Boa, garoto. Pra voltar de vez pra luta. Chablau. Vai, Ludgero. Levanta, 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 levanta. Vamos pro pin. Um. Dois. E três. E três. Boa, garoto. Que comeback monstro, mano. Que comeback monstruoso, mano. Ainda conseguimos botar o... O Big Show pra fora do... Do ringside, mano. Que coisa maravilhosa, mano. Vitor Ligeiro, né, moleque. Boa, garoto. Vai, entrevistinha agora. Vai falar sobre o Big Show. Let's talk about the Big Show. He ambushed you tonight during your own match. Have anything to share on that? Se tem alguma coisa pra falar sobre isso. Eu quero uma luta agora. Vou falar que quero uma luta agora. Aí ele tá falando assim, ó. Nós já temos que esperar ter o pay-per-view. Vamos fazer semana que vem. Tipo, wait. Faça essa luta acontecer. Senão você sabe o que vai acontecer. E você não vai gostar disso. Outra pergunta? Let's talk about R-Truth. Esse me interessa muito ter uma rivalidade com ele. Isso tá se tornando uma rivalidade com você? Mano, eu não encontrei com um cara ainda nenhuma vez no jogo. E ela tá falando que eu tô me encontrando muito com ele. A gente tá batendo muito de frente. Eu vou falar que eu estou pronto para o desafio. Ele tá querendo começar uma guerra que ele não pode terminar. Tudo bem. Estou pronto para o desafio. Vamos esperar que ele esteja preparado para lutar pela vida dele. Não é só uma rivalidade pra mim. Ele está entre mim e o que eu quero. E ele vai se arrepender disso em breve. Bate pra cima do R-Truth, moleque. Tá lá em cima na lista de contenders, né, moleque? Aí você tem. Volte para vocês, galera. Boa, moleque. A sua relação com o R-Truth atingiu o pior. Você agora está travado numa rivalidade com o R-Truth. Nice. Nice. Beleza. Era o que eu queria, moleque. Vamos lutar contra o Big Show. A gente conseguiu a nossa luta contra o Big Show pelo Superstars, moleque. É nóis. Porra, mano. Tá ficando nice o negócio. Rivalidade contra o R-Truth. A nossa luta contra o Big Show. E é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Não se esqueça também de clicar por aqui nesse cantinho aqui do vídeo. Vai ter um botãozinho pra você poder clicar e votar na minecastzinha e dizer o que você prefere. Se você prefere uma luta por vídeo e um videozinho mais curto, mais rápido, mais fácil de você ver. Ou duas lutas por vídeo. Mais um vídeo de aproximadamente 20 minutos que vai consumir um pouco mais do seu tempo. E que, obviamente, eu vou querer que você assista o vídeo todo e não saia no meio do caminho. Porque se isso voltar a acontecer, eu vou voltar a postar uma luta só por vídeo. Beleza? Então é isso daí. Eu vejo vocês na próxima. Valeu. Um abraço. E fui.